A formação de uma rede de universidades que estão entre as melhores do mundo e que acabam de completar 50 anos. Esse é o objetivo do workshop que é Swirl University, que aconteceu durante três dias em setembro. Representantes de seis instituições avaliaram possibilidades de pesquisa e cooperação em diversas áreas do conhecimento. São palestras que cobrem um vasto campo de aplicações e de áreas. Nós teremos palestras sobre engenharia de petróleo, tanto da Universidade de Harriet Watts, quanto da nossa universidade, com o professor Bordalo, que faz parte do nosso grupo de engenharia de petróleo. Temos palestras de biotecnologia, palestras voltadas para as ciências humanas, como o professor Kaiser, que vai falar sobre aspectos peculiares do português. Ele é um professor alemão, mas estuda o português. E temos também o professor Carnielli falando sobre lógica e filosofia. Então, cobrindo uma área bastante abrangente de tópicos de investigação. Ou seja, a ideia é que a gente possa explorar avenidas de colaboração em todas as áreas. Nas áreas das tecnologias, das engenharias, arquitetura, as ciências exatas, as ciências da vida, as ciências humanas e as artes. Realmente, de uma forma bastante abrangente. Para o vice-reitor de Relações Internacionais, a iniciativa está alinhada à internacionalização crescente da universidade. Ele destaca editais abertos na área. Eu destacaria dois, que são duas ações importantes. Uma é a questão dos intensive courses, que são cursos intensivos, que o professor da Unicamp convida um especialista de fora para vir para um curso durante uma semana ou duas, curso em inglês. E depois, um programa que eu acho muito interessante é o programa dos funcionários, que permite que um funcionário da Unicamp estabeleça um contato com a universidade de destino e lá passe um mês tentando especializar, tentando ter uma experiência internacional. Muita troca de ideias, inclusive em português. O alemão Jorge Kaiser atua em linguística, com foco em pesquisas sobre a nossa língua. Ele explica algumas características de Konstanz, no sul da Alemanha. Uma das coisas mais fortes da Universidade de Konstanz é a interdisciplinaridade. Então, temos muita cooperação entre as disciplinas. Como a universidade é pequena, é mais fácil ter esses contatos entre as disciplinas. Vejo aqui uma possibilidade de trabalhar entre mais universidades, mas também vejo possibilidades nas outras áreas de cooperação com as outras universidades. Ignatova é russa, mas atua em Brunel, na cidade de Londres. Teve a oportunidade de conhecer possibilidades de fomento à pesquisa no Brasil e se anima em dar cursos na Unicamp. O fato de que a Unicamp é baseada em um dos maiores brasileiros estados, São Paulo, é muito bom, porque você tem seu próprio fundador, FAPESPE. E FAPESPE tem um fundador separado de fundador com o fundador britânico chamado BBSRC, que é a fundação de biotecnologia. FAPESPE, 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 FAPESPE. E também devo agradecer a Unicamp. Porque o programa de fundador é um projeto de financiamento, e o convidado os professores para dar um curso. E, na verdade, eu fui a sorte de convidado. Transcrição e Legendas Pedro Negri